Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Olha ela aí, é sexta-feira! Missão Impossível no ar para todo o Brasil. Olá, minha linda! É sexta-feira! É sexta-feira! Eu vou causar, vou aprontar o final de semana inteiro. É sexta-feira! É sexta-feira! Que rima horrível, gente. Se eu fosse um cantor de rap hoje, se eu estivesse em uma competição de freestyle, eu não ia conseguir, não, porque eu estou muito focada em tudo que eu vou fazer para a festa junina de sábado. Tudo que eu estou organizando, as barraquinhas, os surros, estou organizando a quadrilha. A cadeia? Vai ter cadeia? A cadeia é a parte maravilhosa, que é onde você tranca a pessoa e tem que beijar para sair, não é isso? Como que é? Mais ou menos isso. Você escolhe lá, manda prender, depois que tem que pagar alguma coisa, depende do formato. O meu vai ser outro voucher. Em vez de ser o para pôr na cadeia, vai ser o voucher da liberdade. Deu cancer, a gente dá aquele voucher. Continue andando. E é isso, gente. Missão Impossível no ar nesse clima. Nesse climão de sexta-feira. Manda para cá seu e-mail, missão.com.br. Tem muita coisa para rolar, tem muita coisa boa para acontecer por aqui. Contamos com a sua participação. Missão Impossível. Alô, Missão Impossível, quem fala? Oi, é Lara Farris. Oi, Lara. Lara o quê? Lara Farris. Lara Farris. De onde você fala, Lara? De Taubaté, São Paulo. É que beleza. Taubaté, terra de Monteiro Lobato. Hã? Exatamente. Quantos anos você tem, gatinha, Lara? 32. Não tenho gatinha mais, né? Tá sim, não parece. Tem vozinha de menininha. Ah, mas eu sou a voz, viu? Ah, eu não acredito. Qual o seu peso e altura, Lara? 1,63. Pesa quanto? 60. Hum, e o que você faz em Taubaté? Eu sou estilista. Acho lindo, eu gosto de princesa para criança. Você falou estilista, falei, pô, a Lígia já vai pedir um vestido, né, Lígia? Ai, sou louca, quero andar em casa. Vestido de Frozen, de Elsa. Ah, não posso fazer para Lígia, só faço para criança. É, então, mas o que falou que criança não deu. Ó, mas a calcinha é para criança de 10 anos na Disney, serve em mim. É verdade. Que é o caso, ele é de prova. Eu tenho a da Minnie, o dia que eu precisei é de... É verdade. Mas eu posso fazer uma roupa da Minnie para Lígia. Vai ficar maravilhoso, imagina. Você de Minnie? Eu falo isso para o meu marido, tipo, aniversário de casamento, o cara abre a porta, tá uma mulher vestida de Minnie, o cara vai rir até 2020. Não acontece nada, né? Qual é seu signo? Meu vírus, gente. E fala uma coisa, você resolveu... Trabalhar com isso depois que você teve filho? Tipo, você teve um neném aí que você quis trabalhar com isso? Não, não, eu já sou estilista por formação mesmo. E meu marido que virou estilista por precisão. Ele também é estilista? Ele também é estilista, ele faz vestido em todas as princesinhas junto comigo, a gente trabalha junto com isso. Que legal. A gente entrega para o Brasil inteiro. Os dois com roupas infantis. E ele teve que aprender mesmo por conta da situação. Por necessidade. E aí você ajudou... É, ele era metalúrgico... Nossa, que diferença. Você tá brincando. Que diferença, hein, Lara? É, aí é... O cara era metalúrgico, olha só, Lígia. O cara era metalúrgico e virou estilista. A necessidade. Claro, tá certo. Estilista de princesa ainda. Lara Larinha Laroca. E como que foi isso pro Boff? O Boff ficou mais legal depois que ele começou a fazer isso? Porque deve ser bem mais interessante, né? Pra um cara que trabalhava sendo metalúrgico. Peça grande, coisas mais frias. Lidar só com homem, lidar com criança, com lúdico. É, o cara era metalúrgico. Tocam tudo. Cara mal, tatuado. Cara mal, muito bom. Todo tatuado é mal, pô? Eu tenho tatu. E aí? Cara mal, aí... Aí, a gente teve a emprego. A gente tem dois bebezinhos. E a gente passou aí uma situação difícil com o primeiro bebê, que nasceu com o trono agrado de saúde. A gente teve que se virar, então a gente teve que aprender a fazer roupinha de criança. Claro. Eu dava pra deixar a família pra depois. E com isso, há três anos que a gente casou, e não conseguimos comemorar até hoje por esse motivo. Porque tivemos que correr atrás mesmo, não foi o tempo, não foi o programa, né? Mas sobrou muito orgulho da pessoa que ele se tornou. Não, de tudo que vocês conseguiram fazer juntos. Porque teve muito preconceito. Porque ele teve muito preconceito. Quem teve? Ele. Ele mesmo teve? Muito? Ele sofreu muito preconceito, porque... Ah, ele sofreu. Ele teve o indivíduo que ele tinha, e que era a estilista, né? Ah, meu, não... Sabe que tem que olhar pra trás, falar pros caras, meu, eu tô precisando, eu vou fazer. Ah, eu acho que tem que tirar onda, ainda dá risada. Porque aposta que ele vai ganhar mais que os amigos dele todo. A ignorância é um troço terrível. Todo mundo ignorante é preconceituoso. Ser preconceituoso já é uma prova de ignorância. Isso serve pra tudo. O seu ainda é um de menos. Mas tem gente, criança, que sofre com bullying. Tem gente que sofre preconceito por causa de cor de pele, por gosto, por opção sexual. É tipo, ridículo. Pela roupa que você veste, é patético. Mas tudo bem. Só tem gente idiota, por isso que... Pois é. É. Só tem não. E ainda mais quando a gente já tem um estilo bem próprio, né? Bem... A gente já era de motoculco, a gente já é todo tatuado. Você já não espera, mesmo que a pessoa tenha um trabalho tão alternativo, né? Ah, mas é ótimo. E daí? As tatuagens não vão dizer nada a respeito. Você vai continuar sendo tatuada, ele também. E daí? Vai fazer o trabalho, tá ganhando a vida honestamente. Pronto, Lara. Não tem nada, não. Né? E é por isso que eu tô ligando, porque eu acho que ele merece a homenagem desse dia que é do nosso secretário de casamento. Porque ele realmente foi um cara que se superou pra manter a família. Que ótimo. Qual que é o nome dele? Beto. Beto. Então, é três anos de casamento? Três anos de casamento. Então, fica na linha, a gente já liga pro Beto, Lara. Uhul! Que não foi comemorado com festa, mas foi comemorado com tudo. Com reinvenção, com dignidade, com união, com uma maneira certa de enfrentar as coisas, que na hora da diversidade você se reconstrói, né? Lógico. Fênix, ainda vem melhor. Missão Impossível, Jovem Pan. Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan. E a Lara, simpática Lara de Itaubaté, tem 32 anos, dois bebês, casada há três anos. Hoje é aniversário de casamento dela, deles, né? Dela e do Beto. E o que acontece? Tem uma história interessante que ela falou, olha, eu sou estilista de roupa infantil e o meu marido também. Aí ela contou a história que o marido era metalúrgico, perdeu o emprego e teve que se reinventar, né? Vamos criar, vamos fazer outra coisa. Ele foi ser estilista, sofreu preconceito, mas deu tudo certo, passaram por cima. Estão aí estilistas de roupas infantis e ela quer ligar pra ele nesses três anos de amor. De amor, de sexo, de amizade, aventura, de cooperação, colaboração, muita emoção. Alô? Beto? Alô? Beto, é do Missão Impossível, da Rádio Jovem Pan. Bob, beleza? Ao meu lado a Lígia Mendes, tudo bom? Evil, Evil, Evil! É o Missão Impossível! Eu, Eymar, maravilhoso! Ele, poderoso, ele estilista, ele pai, ele empresário, ele marido sortudo, ele homenageado, ele eleito, ele que se reinventa, ele pai de família maravilhoso. É você? Beto? Eu acho que sim, Eymar, né, Tigrão? É você, Betão, já soubemos da sua história, ficamos orgulhosos de você, cara. Nada que se você mandar um vestido de presente pra filha do Bob, não, sabe assim, não esteja tudo elas por elas. A Nina vai amar. Mas, ó, de qualquer maneira, a gente já amou sua família inteira, amei seu business, quero dizer que você vai ganhar muito dinheiro. E que tem uma mulher muito ansiosa, que ela não é princesa, assim, pra todo mundo, mas pra você, definitivamente, ela é princesa. Ela é rainha. Ela é rainha, ela é musa do verão, a Miss Talbaté. Lara, fala, Lara. Maria, deixa eu te dar um parabéns pelo nosso dia, viu, pra dizer que eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou, todas as esperanças que você passou, e é isso, Tiago. Quem que tá com as crianças aí, que eu tô ouvindo? Quem que tá cuidando do bebê? Tá um beijo comigo. Ah, então tá. Beto. Tô mandando um oi pro meu pai aqui. Ô, Beto, parabéns pelos três anos, parabéns pelos três anos de casamento, e vamos repetir aqui. Ficamos muito orgulhosos de você pela mudança aí, o cara que era metalúrgico, virou um estilista, necessidade e se deu bem. Parabéns ao casal, beijos pra vocês. É, ó, hoje tem, e eu no seu lugar faria pra ela, assim, uma fantasia muito sexy de, não sei, mulher maravilha, princesa medieval, Helena de Troia, e comemora com muito beijo e amasso esses três anos de casado, tá? Porque no fundo, pode não ter rolado uma festa, mas o mais importante mesmo, que as pessoas às vezes demoram muito mais anos pra construir num casamento, vocês construíram, cumplicidade, se reinventar, mostrar que é hora boa, hora confusa e toda hora que tem que estar junto, vocês dois se arrasaram, não é não? Ah, valeu, valeu, gente. Acesse, então. Beijos, gente. Beijos, hoje tem. Obrigada, beijos. Tchau, tchau. Acesse o site da PAN e conte sua história. Missão Impossível, Jovem Pan. Jovem Pan e o Missão Impossível, e aí, qual que é a sua história? Que a participar manda pra cá, também tem conselho do Missão, ei. Conselho? Conselhuda, conselheira, desconselhada. Ah, eu me sinto assim, Maria Betânia. Eu achei demais o começo dessa história, Lígia. Olha só. E o Kiko? Ah, e o Kiko? Mano, deixa eu falar uma coisa. Meu nome é Larissa, sou do interior de São Paulo. Ok, mana Larissa. Eu tinha uma amiga que adorava ficar com os mesmos caras que eu. No começo desse ano... Minha irmã também tem umas amigas invejosas, assim, pelo horizonte. Ela acha que não. Falei, ó, Marilita, fulana já namorou todos os caras depois que você termina e você acha normal. Bom, no começo desse ano, eu estava ficando com um garoto, e quando nós estávamos ficando, ela estava no lugar. Aí, no outro dia, ela já chamou ele no Face, começaram a conversar e virar amigos. Eu nunca gostei muito da situação, porém, deixei rolar. Nós brigamos e paramos de ficar. Porém, nós éramos amigos ainda. Eu e o boy. Ela começou a dar em cima dele, agora eles estão namorando. Fiquei brava com ela, pois ela era minha amiga. E provavelmente começou a gostar dele quando nós estávamos juntos. Me dê o conselho. O que eu faço? Não falo com nenhum dos dois. Ótimo, Larissa. Deixa os dois que se virem. Vai cuidar da sua vida. Pô, a sua amiga é fura... Sabe, já ouviu aquela expressão? Fura zóio. Furou zóio, tá ligado? Então não é amiga. Ela estava ficando com o cara ao mesmo tempo. E que a Larissa estava com o cara. Pô, e você não deu chegar pra lá nem no cara nem nela. Parou, né? Amiga aí é onde? Eu acho que você devia, ó... Vai fazer uma tatuagem. Escreve trouxa na testa. Tem dó. Primeiro, esse cara nunca mais olhou pra cara dele. Acabou, o cara é um zero à esquerda, bobão, que te fez de tonta. E a amiga, ex-amiga, né? Tem uma frase, depois dá um Google. É porque eu não posso falar o palavrão, né? Mas fala assim, não existe ex-amiga. O nome disso é FDP, né? É, pode crer. Então, entenda o que eu estou te dizendo. Essa menina acabou, morreu. Não existe mais. É igual fantasma. Não é pra fazer carinha boa, carinha ruim, falar mal. Ai, carinha de falso. Não, não existe mais, se ela entrou num lugar, você vai pro outro, fica do outro lado. Minha mãe que me ensinou isso. Esquece. Não existe. E um dia, teve uma amiga que fez isso. Ela te cutucar e falar aqui, você não vai conversar mais comigo, não, por causa disso? Você fala assim, não, não vou conversar com você porque eu te acho chata, te acho interessante. Te desejo, você seja ótima aí, super feliz, mas ela não tem mais vontade de ser sua amiga, não. Só! Vira as costas e sai andando. Na Jovem Pan, Missão Impossível. Jovem Pan, Missão Impossível. Hora de mais um conselho aqui no nosso Missão. Né, minha querida? Gata. Gata. Cheirosa. Tô me achando feia hoje. Você tá uma gata. Jura. Delícia. Tá? Minha delícia. Eu posso chamá-la assim, né? Tem problema. Alô! Delícia. Vamos lá, conselho do Missão. Presta atenção, Lígia Mendes. Eu quero ouvir este conselho, Bob Fernandes. Vamos lá. Vamos cantar a nossa musiquinha? Conselho. Conselhuda. Conselheira. Desconselhada. Ai, Bob, essa segunda voz gay é maravilhosa. Ah, não é demais? Meu nome é Camila, 28 anos, juiz de fora. É o seguinte. Atualmente trabalho como gerente administrativo em uma rede de postos de gasolina. Desde que entrei na empresa, o meu patrão, que é um senhor de bem mais idade, fica me perseguindo, meio que me assediando. Às vezes vai até a minha sala e como fico sozinha, ele fica grudado em mim para tampar a câmera, pois fico sentada e ele tampa a câmera. Entendi. Hã? Ele tampa a câmera, câmera de segurança. O patrão dela vai lá assediando, tampa a câmera de segurança, fica me alisando, coloca a mão dentro da minha blusa. Eu, muito constrangida, tento tirar, evito o máximo encontrá-lo pelos corredores, pois tenta me beijar e fica passando a mão na minha blusa. Ah, eu sou muito constrangida, tenta evitar que ele enfie a mão na sua blusa. Tem que dar um tapa na cara, né? Então, quem que vai enfiar a mão na minha blusa e eu vou ficar constrangida e vou falar... Ó, vamos continuar aqui, terminar. Bom, ele fala algumas coisas que me assustam. Assusta? Eu sempre estou... Coisas que me assustam. Coisas que me assustam. Eu sempre estou evitando. Quando me chama na sua sala, já vou desconfiada, pois sei que não é pra falar de trabalho. E sim com a intenção de alguma coisa. Nunca dei motivo pra ele agir assim comigo, mesmo porque homem mais velho não faz meu tipo. Mesmo se fizesse, ele não tem o direito de ficar me assediando, porque é o dono da empresa. Claro que não. Que sacanagem, né? Ele tá te coagindo, isso é assédio sexual. Aí não pode, procura a polícia. E como o cara é seu chefe, ele tá fazendo isso pra gente. Se fosse comigo essa mãozinha, eu tinha enfiado na mão a cara dele. Mas você tá sem agir, tá chocada, né? Ela tá com medo de perder o emprego. Por que, Lígia? O que ele faz também, na verdade? Ela pergunta aqui. Bob, Lígia, o que eu faço? Já pensei em chegar pra ele e dar uma bronca? Sim. Olhei nas câmeras de segurança pra ver se pega alguma coisa pra provar, mas não mostra nada, porque ele sempre está na frente da câmera. E também tenho medo de perder o emprego. Amiga, o palito, a coisa mais fácil do mundo. Você vai pegar o seu celular, vai pôr ele assim, encostado num canto e vai deixar gravando. Eu já gravei um monte de conversa, gente. Dá pra fazer um monte de coisa. Sei lá, eu já gravei várias vezes minha terapia. Sem nem a terapeuta saber, pra eu querer ouvir lá depois, tudo de novo. Mas depois eu falei, pra saber se podia, tá? Deus não... Mas aí, no caso, não pode falar, né? Filma, guardou. Próxima vez que chegar na sala, eu falo lá, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Fala, sei lá, doutor X. Ô, doutor X, eu fico muito constrangida quando isso acontece. Ou então, ó, melhor. Porque eu acho que você não vai ter coragem de falar. Então, não vão... Primeiro você vai ter filmado. Aí, na próxima vez que ele for chegar perto de você, você fala que você tá noiva. Vai casar. E se ele fizer alguma coisa, amiga, aí eu já acho que você tem que falar com o advogado. Sabe assim? E fazer as coisas direito. Porque isso aí mexe com tanta coisa. Mexe com o brilho, com a dignidade da mulher. Isso é estupro. Entendeu? E ainda abuso de poder. O cara não pode fazer um troço desse. Então, a gente tá falando aqui, mas estamos falando ao nosso modo. Sabe assim? Aqui na rádio. Tem leis, né? Tem leis pra isso. Com uma pitada de humor. Mas isso é muito sério. Você fecha a empresa dele aí, dependendo do advogado que você pega, por conta disso. Você desmoraliza um cara desse. Nunca mais ele arruma um emprego na vida. Que esse velho sem noção, que é o dono da empresa, fica tentando enfiar a mão na blusa da secretária. Vagabundo. Tampando a câmera. Eu acho que é advogado, nesse caso. Eu faria isso. Se proteger legalmente. Sabe assim? Porque essas coisas são sérias. Não é... Não pode ser levada no oba-oba. Olha o nível do constrangimento. É um cara enfiando a mão na sua blusa. Tipo, isso não é bolinha. Isso é muito grave. Você pode dar um tapa na cara dele. Você pode fazer o que você quiser. Eu acho que tem que chamar e filmar e chamar um delegado. Porque você vai entrar no tapa e olha que confusão. Como? Entendeu? Porque se na primeira você não falou nada, cada vez mais o cara abre mais um botão. O mãozinho da sua blusa. Porque querendo ou não, por mais que você esteja nos contando e a gente está sabendo que você está assustada e o medo e também não é um de nós, assim, que você vai lá. Pode ser que você tenha outra personalidade. Mas na cabeça do cara ele deve, sei lá, um débil mental, né? Deve estar achando que ele pode ficar enfiando a mão dentro da sua blusa. Ô Camila, agora ó, pensa também na seguinte possibilidade. Gravar isso aí, óbvio, claro, vai denunciar o cara. Mas já pensa em começar a ver um outro trabalho. E aí você sai daí e pode processar o cara da mesma forma. Aposto que você consegue. Aposto. Mas não dá, entendeu? Não existe uma coisa que a gente falou aqui que vale você deixar o homem ficar enfiando a mão na sua blusa. Porque isso aí, amiga, faz com que você não tenha um emprego melhor depois. Faz com que você não arrume um marido bacana ou perca o marido bacana que tiver. E por aí vai. O que eu quero dizer é que isso mexe com a sua dignidade. Você vai achar sempre que você é menos do que você é. Você vai achar que você tem que tolerar alguma coisa que alguém fizer com você de ruim. Não é assim a vida. Não tem, não. O cara está 100% errado. Mesmo que você tivesse fregado, andado com o pé de fora, o cara não pode fazer isso. Se não, daqui a pouco você está achando que você tem que ficar feia. Ou você é gatinha. Você vai achar que é um problema. Você vai começar a achar que você tem culpa. Que se exploda esse cara que é um canalha agindo de má fé e com muito mau caráter, né? Por ser o dono da empresa. Está certinho, amiga. Advogado na cabeça, eu acho. Isso aí, Camila. Beijo. Missão Impossível, Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan. E para você participar, já sabe o caminho das pedras, né? Missão... Pode falar de novo, doçura. Para você participar. Já sabe o caminho das pedras, né? O caminho das teclas, né? Missão arroba jovempanfm.com.br Conselho do Missão. Olá, galera. Vocês arrasam no programa. Meu nome é Júlia, sou de Brasília, tenho 21 anos. Veja bem minha história. Fui traída pelo meu noivo há três anos atrás. E dessa traição veio uma criança. Passamos uma temporada separados. Depois de um tempo, perdoei. E hoje em dia estamos juntos. Porém, todo ano tem a festa de aniversário do filho dele. Sempre na casa da mãe da criança. Todo ano me sinto constrangido em ir à festa. Mas meu noivo pede que eu o acompanhe. A festa já está próxima novamente. Eu estou super baixo astral. Me dá uma luz o que eu faço. Não vou para a festa e dou gostinho de vitória para ela, por eu não ter ido, ou vou para a festa e fico constrangida por estar lá com todos me olhando de cara feia. Me ajudem. Júlia, 21 anos, foi corajosa de perdoar o cara, hein? Eu não perdoaria. Você perdoaria? Aí a pergunta tem que ser bem madura, que é do tipo, não pode misturar o filho. Tem que ser se perdoaria a traição, entendeu? Porque não é o filho, vai um tempo e depois. Não tem jeito. Vai ter que... Sabe? É louco. Eu acho, de verdade, igual você falou, são as duas opções. Eu vou e passo um pouco de raiva, ou eu não vou e dou o gostinho para ela. Você reparou que as opções todas estão preocupadas com as pessoas? A que você falou de passar um pouco de raiva com todas as pessoas te olhando e julgando. E o outro é o que a mulher vai achar. Meu amor, você tem que fazer o que vai ser bom para você. É. Entendeu? Dane-se a mulher, dane-se tudo. Eu, no seu lugar, não iria. Mas eu não iria por isso. Porque o que eu vou fazer lá? Vai ficar lá há pouco tempo, depois ele volta. Enquanto isso, já faz uma reserva no lugar que você quer comer. Na hora que ele sair de lá, ele te pega e depois você sai para comer alguma coisa. Ou se tiver frio aí onde você está, faz um fondizinho em casa. Marca alguma coisa gostosa para você fazer enquanto ele está lá. Sei lá, vai no spa, vai fazer pé e mão. Vai dar um negócio de ir. Vai encontrar uma amiga, mas sei lá, para que ir? Ela disse que não se sente bem, então, pô, para que? Vai não, amor. Faça o que se sinta bem. Vai encontrar com uma amiga que você adora, vai fazer uma massagem. Vai, vai, sei lá, tomar um banho gostoso, passar um creme gostoso no cabelo e ver Sex and the City. Sei lá, façam coisas gostosas, mas não faz o que você não gosta. Vai lá, vê a mulher chata, vê o negócio, deixa, festa, criança gritar, na confusão toda, depois o cara volta. Vai voltar ainda, não, ai, que delícia, acabou de chegar. Aí você faz a maravilhosa, ainda, ai, vamos tomar uma tacinha de vinho. E tudo de bom, e põe um filme gostoso. Passa, gente, não vamos fazer o caos por causa de quatro horas de um dia, cinco, não. Deixe para lá. Olha o tanto que você está sofrendo por antecipação. E ela é nova, hein, Lígia, 21 anos. Pois é, com 21 anos, meu amor. Não precisa, não precisa disso. Você está assim, no lustre, vai ficar feliz, vai tomar um drink enquanto o cara está lá na festinha, mas não se faz a tonta, não. Dane-se o resto todo. Como que você vai ficar mais feliz? E faça isso. Valeu, 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 você e todo o Brasil, por mais um Missão Impossível. E o programa que está bombando em todo o país, hein, Castanha? E no meio de tanta gente eu encontrei você, entre tanta gente chata e sem nenhuma graça. Bom fim de semana, você conhece a música? Você acha que você está cantando muito. Você conhece a música? Não. Falo nada. Então tá, gente, eu conheço a música maravilhosa, que eu cantava, inclusive, para o meu Boy Magia, quando eu o conhecia anos atrás. Faz tempo, hein? Que é linda. Eu desejo para vocês um fim de semana, assim, especial, gostoso, de curtição, de good vibes. Não façam nada que eu não faria. Tchau, gente, até segunda. Bom fim de semana. E a frase com qual encerramos esse programa e deixamos vocês até segunda é Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Hum, boa frase. Você ouviu Missão Impossível, Jovem Pan. Jovem Pan.